Música O crochê, a vassoura, peneira, coisa de retalho, costuro roupa também, trabalho com EVA, faço flores de EVA também. Música Esse material é a uruba, chama a uruba, a gente tira no mato, né, corta e limpa para fazer a peneira. E para fazer ela é assim, pega, dá um cortinho aí, hein. Música Depois que a gente fez, ela já está assim pronta. O arco é de cipó, a gente tira o cipó, raspa e costura também com a mesma palha ou então com a, não engano o nome, titara. O titara, essa aqui é a palha mesmo. Um pé de alicuri, o galho do alicuri dele. Aí daqui a gente faz a vassoura e também tira o linho para amarrar, fazer aquela corda de laçar animal, peia, que chama peia. Bota para secar, para ruxar, aí faz a peia, né, que chama corda e eu trabalho também amarrando as vassouras. A gente vai para o mato, tira a palha e laxa assim, ó, para vasculhar, que a gente faz. Aí eu compro o linho para poder ficar mais bonitinho, né, que aí vai colocando ela, né, uma na outra e vai tecendo aqui. Bota ela aqui e vai tecendo, levantando as palhas. Terno dos 15 anos, mais ou menos, 15 anos de idade que eu via fazendo, né, eu ficava olhando e aprendi a fazer. Trabalho como é feito, assim, a gente bota aqui na... Aí vai virando assim, ó. Coloca aqui dentro, né, essa copoca aqui, vai puxando. Essa tipo de vassoura, eu aprendi aqui em abadia. Aqui é o famoso pé de galinha. Aqui é para almofada. São as almofadinhas que a gente faz, né, para sofá. Fica passando por dentro. Tem as outras aqui também, que eu estava fazendo. Que é para vender também. Essa, tem essa rosa, cada cor tem essa preta, essa linha avada também, o canto e tem vermelha. Para onde eu vou, eu sempre ando com o crochê na mão, que é o minterto e o tempo passa. Eu aprendi em Salvador. Eu, com uns 12 anos, 13, eu fui para Salvador, morar lá com a senhora, né, fazer companhia a uma neta dela e ela fazia crochê. Aí ela me ensinou. E daí para lá eu fui me aperfeiçoando eu mesma, né, olhando os vídeos. Aí faço flor, as flores também. Uma coxa, estou fazendo uma coxa de retalho. Aí eu vou fazendo as tiras, vou depois emendar. Primeiro a gente faz as tiras assim e junta e depois bota forro.